Música Penatran 2011, stand da Iveco. Pequine, a inovação completa de uma linha aqui no stand de vocês. É verdade, é a apresentação em primeira mão de toda a linha Ecoline, uma gama completa de veículos, uma nova geração de veículos que a Iveco vai introduzir no mercado brasileiro a partir de 2012 e vai ser completada até 2014. É uma renovação completa daquela que já era a gama mais moderna do mercado. Segmento de extra pesados, vocês também com novidades. Sim, dentro da linha Ecoline nós estamos trazendo aqui para a Penatran o Stralis AS Active Space, que é um caminhão todo novo, com uma cabine nova, de dimensões muito generosas, ele tem 2 metros e meio de largura por 3,85 de altura, que é uma verdadeira casa dentro do caminhão. E com motorizações novas também, um motor de 560 cavalos, chassi novo, tudo novo. É um caminhão sensacional, incluindo um painel de instrumentos que é uma novidade mundial que nós estamos lançando aqui no Brasil. Então, trata-se realmente de um super caminhão com o qual a Iveco pretende continuar crescendo como vem crescendo nos últimos anos no Brasil. Você já vem acompanhando em nossa cobertura da Penatran que a grande novidade realmente é o aspecto de tecnologia, motorização Proconv P7. A Iveco também está atualizada quanto a isso. É verdade. A Iveco trouxe ao Brasil a sua tecnologia de motores Euro 5, como são chamados na Europa, e Proconv P7 aqui no Brasil. São motores que já estão em circulação na Europa há muitos anos. Existem mais de 200 mil caminhões Iveco rodando com essas tecnologias na Europa. E era uma questão de adaptá-los perfeitamente para as condições brasileiras e para o combustível brasileiro. Então, esse foi um trabalho que foi realizado pelo nosso Centro de Desenvolvimento de Produtos. Foram 100 protótipos construídos e mais de 5 milhões de quilômetros rodados no Brasil para conseguir a perfeição na adaptação dessa tecnologia que nós já tínhamos na Europa para que ela seja utilizada no Brasil com toda a sua potencialidade, com todo o seu benefício. E, na verdade, são motores, todos eles, mais potentes e mais econômicos. Foco de vocês, você na tecnologia SCR? Para os caminhões pesados, sim. E para o dele, na linha dele, que vai de 3,5 a 7 toneladas, é o tecnologia EGR. No aspecto do Arlo da SCR, a Iveco vai distribuir esse produto, vender e comercializar nas redes de concessionárias? Sim, vamos. Uma outra boa novidade que eu vi aqui na apresentação de vocês é o Stralis de 360 cavalos. Surge, então, uma boa novidade para o nosso mercado. Sim, na verdade, com a chegada do Stralis AS, que é esse novo caminhão muito grande, muito bonito, muito espetacular mesmo que nós estamos trazendo, a gama de caminhões pesados da Iveco, ela se expande tanto para cima, com motores de até 560 cavalos, como mais para baixo de gama também. Então, nós estamos trazendo uma versão do Stralis com motor de 9 litros, com 360 cavalos, que vai ser introduzido nos próximos meses no Brasil. E é um caminhão que vai abrir uma nova linha de atuação no mercado brasileiro, no mercado ali das 45, 48 toneladas, que é um mercado muito importante no Brasil. Falando de mais novidades que a Iveco apresenta na FENATRAN 2011, vamos falar de mecânica online. E a linha Daily chega com novo motor e nova transmissão. É verdade. A linha Daily, ela tem um salto de qualidade muito grande. Primeiro porque, como você disse, o motor é novo, são 170 cavalos de potência, o que coloca a Daily muito além da concorrência. É verdadeiro super caminhão leve, digamos assim. Além disso, ela tem um câmbio de seis marchas e, em combinação com esse bom motor e o câmbio de seis marchas, nós temos um caminhão super econômico. Então, o Daily, que já era o campeão de economia do setor, virou um caminhão com até 9% mais econômico que o modelo que ele vai substituir. Além disso, o painel é todo novo. Vocês vão ter a oportunidade de ver um painel quase de automóvel, é muito bonito. Dá o interior do veículo, uma sofisticação muito grande. Com o câmbio integrado no painel, com o computador de bordo, é um show. E, realmente, o caminhão ficou uma joia de guiar. A Iveco é uma das marcas que mais cresce no Brasil. Inclusive, Pernambuco até ganhou uma nova concessionária lá. E a novidade também, na Fenatran 2011, vocês preparam um ciclo de renovação. Surgem dois anos de renovação de toda a linha dos produtos de vocês. É verdade. Esse novo ciclo de crescimento, digamos assim, da Iveco, ele se baseia em dois pilares fundamentais para o mercado de caminhões. Um é produto de qualidade e, por isso, nós estamos trazendo a geração Ecoline, a nova geração de caminhões da Iveco. Segundo são serviços. Esse é um mercado onde o produto e o serviço se complementam de uma maneira a entregar ao cliente uma ferramenta de trabalho que permite a ele trabalhar cada vez mais, com mais segurança, com mais tranquilidade e com maior retorno para o seu investimento. Então, a Iveco está ampliando a sua rede de concessionários. Em dezembro, agora, vamos inaugurar o nosso concessionário número 100. Significa que nós inauguramos 50 concessionárias novas nos últimos cinco anos, o que nenhuma outra montadora fez nesse período. E nós estamos também ampliando o treinamento da rede e introduzindo novos padrões de atendimento. Desde o agendamento do serviço até a consulta final com o cliente para saber se ele ficou satisfeito. É tudo um ciclo de cuidado que nós temos com o cliente que vai fazer com que a Iveco tenha o melhor serviço para o transportador e para o caminhoneiro no Brasil. E falando da Iveco e mais diretamente de Pernambuco, a Fórmula Truc conta com o representante nosso, o piloto Beto Monteiro. Como é que está o desenvolvimento de vocês? Está muito bom. O Beto tem sido de uma ajuda inestimável no desenvolvimento desse caminhão. Ele é um dos top pilotos da Fórmula Trunk. Ele é, além de tudo, uma figura humana sensacional. Nós temos um enorme prazer e satisfação de tê-lo conosco na equipe. A equipe Iveco é a mais jovem equipe de Fórmula Truc, então nós temos ainda muito o que aprender. Mas nós estamos crescendo muito rapidamente. Nós temos ficado consistentemente entre os top 5, top 6 caminhões, o Beto entre eles. Então é uma expectativa muito grande de uma continuada melhoria. Ganhamos uma corrida já, já tivemos algumas polis, mas a corrida é assim. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho e a gente vai acabar chegando e ser muito competitivo. Estamos quase lá e tenho certeza que com o Beto a ajuda dele, que é um piloto sensacional, nós vamos chegar lá. E aí E aí E aí E aí E aí